A CIDADE NO BRASIL 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 O Aço das novas correntes não aprisiona minha mente Não me compra e não me faz mostrar os dentes Mulher negra não se acostume com termo depreciativo Não, não é melhor ter cabelo liso, nariz fino Nossos traços faciais são como letras de documento Que mantém vivo o maior crime de todos os tempos Fique de pé pelos que no mar foram jogados Pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados Não deixem que te façam pensar Que o nosso papel na pátria é atrair gringo e turista interpretando mulata Podem pagar menos pelos mesmos serviços Atacar a nossa religião, acusar de feitiços Menosprezar a nossa contribuição para a cultura brasileira Só não podem encarar o orgulho da nossa pele negra Mulheres negras são como mantas quevlar Preparadas pela vida para suportar O machismo, os tiros, o eurocentrismo Abalam, mas não deixam nossos negras nos cativos Abalam, mas não deixam nossos negras nos cativos Mulheres negras são como mantas quevlar Preparadas pela vida para suportar O machismo, os tiros, o eurocentrismo Abalam, mas não deixam nossos negras nos cativos Abalam, mas não deixam nossos negras nos cativos Obrigado, gente Obrigado